O conceito Apple House é um conceito para a montanha, é um conceito de um novo público, nós queremos fidelizar esse novo público, um público moderno, um público bacana, então nós temos quatro opções, nós temos o chalé VIP, que é um chalé diferenciado com 50 metros quadrados, nós temos o nosso café da manhã estendido, nós temos todo um charme, nós assinamos a lareira para o nosso hóspede relaxar, uma extensão da casa dele, então o nosso conceito é pousada para a gente feliz, é isso que nós buscamos. O nome Apple House, na verdade, vem de uma pesquisa de mercado onde nós queríamos conquistar um novo público, nós queríamos trazer para eles uma modernidade, mas sem perder o charme da montanha, então a casa, os quartos, são todos com muito estilo, todos voltados à maçã, todos voltados ao carinho, é uma extensão da casa do nosso hóspede, então nós cuidamos de tudo com muito amor, então nós temos a preocupação do chazinho, do bolo de maçã, o chazinho 24 horas de maçã com canela, então nós temos todo um estilo voltado ao conchego do nosso hóspede. O nosso café da manhã fica num gazebo em volta da natureza, então nós temos a opção de servi-lo até às 13 horas, com a intenção de que o nosso hóspede descanse, descanse, sem preocupação, ele senta, ele olha a natureza, ele olha as aralcárias, ele vê os pássaros, então ele acaba relaxando. Vamos conhecer? Esse é o nosso quarto VIP, a gente tem lareira, a gente tem uma cozinha independente, um spa, é a cara da montanha, imagina um final de semana aqui, um espaço de 50 metros só para você e sua família. Espero que vocês gostem, foi tudo construído com muito carinho, tudo com estilo.